Bom dia! Hoje é um vlog especial, porque é aniversário do Cláudio Henrique. Venha, venha aparecer no vídeo. Conta aí, o que a gente vai fazer hoje, no dia do seu aniversário? Hoje estou 30 anos e estou de folga. E aí resolvemos que vamos passar o dia no meu lugar favorito, nos Estados Unidos. Que é Nova York. Vamos lá aproveitar tudo que tem para fazer em apenas, o quê? 12 horas. E vamos ver, vamos ver o que acontece. E hoje o dia está lindo. Lindíssimo, friosíssimo, porém lindíssimo. Música Tchau, tchau Tchau E aí, é o melhor cookie de Nova York E aí, o que achou do cookie? Eu achei 9.5 A primeira mordida estava meio seco Por isso que eu fiz aquela cara Achei que não tinha gostado tanto Mas depois, no meio, assim Ele é grosso, de recheio Bastante achocolatado 9.5 9.5 9.5 9.5 A gente botou a pra lá no alto São frios desnecessários Mas é porque está adentando Minha mão está quase caindo Quando você chega no estreno Fica mais frio ainda A gente entrou no shopping Para se esquentar Porque está muito frio Pô, Nova York é muito foda Caralho Eu não sei quantas vezes eu vim aqui Todas as vezes é... Pô, é muito dinâmico Agora no Natal, cheio de luz É, pareço uma criança A minha Disney é Nova York Muito irado Minha mão está dura Gente, a gente vai ver Gente, a gente vai comprar essa caneta aqui só de maluquice É muito gostosa Mas você está gostando da caneta que a gente vai comprar? Não, a caneta que a gente vai comprar é essa aqui Ah, não estou... O que? Vão estar de escrever um livro É muito bom Canetinha de colégio Canetinha que eu usava no colégio No colégio eu fazia assim... Todas as coisas Olha só, um robô que faz bebidas A gente vai pegar um café só para ver o robô fazendo bebidas E ele dá opinião Ele dá opinião? Ele meteu assim Nice choice Excellent choice Carol Our hot chocolate is very popular Let me prepare it right away David bubbles And TV Estar de manter os outros E ele dá próximo A Caixão admira Não размер A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Muito alto, muito frio, muita gente. Acabamos de descer do The Edge, 100 andares pra cima. A gente tá toda de Nova York. Muito maneiro, muito maneiro. Tá muito frio hoje, puta que pariu. Lá em cima tava mais frio ainda. Mas foi muito foda. Nunca tinha subido nesse prédio. Vale muito a pena. A gente pagou... Nós dois foi 93 dólares. Não é barato. Vale muito a pena. Muito, muito bonito. Muito bonito. Nova York já é bonito aqui embaixo. Lá em cima é absurdo. A gente ainda pegou um horário bom, que foi 4h20. Então a gente pegou o Porto Sol. A gente conseguiu pegar o de dia. E depois a gente ficou até a noite. Então conseguimos ver as luzes. Muito lindo, muito lindo. A única coisa é que pode imaginar como tudo em Nova York é extremamente cheio. Principalmente no Porto Sol. Depois foi vazando e até ficou mais transitável. Mas no começo que a gente chegou, a gente tomou um susto. Como é que a gente vai ver a vista? Mas dá pra ir se encaixando. Mas acho que é também por causa da época do ano, né? As cidades todas estão muito cheias. Agora a gente vai jantar. Porque é meu aniversário. E depois eu vou voltar pra casa. Nossa filha. E depois eu vou voltar pra casa.